Oi, pessoal, já está ao vivo? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Então, eu gostaria de começar o primeiro evento da AID, do Conexão AID, hoje, e com pessoas ilustres que estão aqui conosco. A AID é um projeto novo no qual há uma discussão, debate e apresentação de muitas questões relacionadas à ciência. Hoje, em particular, nós vamos falar sobre alimentação. Então, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse para a gente dar início à nossa AID, que vai ser lançado agora, mas nós teremos de forma bem regular, talvez bimensal. Então, vamos começar pela doutora Rosângela, a sua apresentação. Todo mundo conhece, mas é sempre bom reforçar. Está ótimo, gente. Então, meu nome é Rosângela Arnett, eu sou especialista em nutrologia. Eu ensino no Brasil 37 anos e, dentro da especialidade médica, eu já era nutróloga. E agora eu tenho um doutorado em quantum integrative medicine, que é a medicina integrativa quântica. É um doutorado nos Estados Unidos. E eu tenho a minha atuação profissional hoje em cima de consultorias, que eu faço para profissionais da área de saúde. E a consultoria acadêmica, que é a criação de cursos e dando palestras. Então, hoje eu me dedico exclusivamente à parte de conhecimento, de ensinar, de passar conhecimento. Maravilha. Então, vamos passar agora para a Gabriela Chaves, uma ex-aluna nossa da EID, que agora é professora. Pois é. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gabriela Chaves. Eu sou nutricionista, professora da EID, de trofologia e de micronutrição celular. E hoje eu me apresento como nutricionista clínica geral, que eu acho que quando a gente começa a cuidar de todos os tipos de patologias, de enfermidades, quando você começa a cuidar das alergias alimentares e de todas essas alergias múltiplas, você começa a ver que a nutrição é muito importante em qualquer situação. Seja na boa qualidade de vida, seja para melhora de uma enfermidade, ou seja só para manter a saúde. Então, estou aqui hoje com vocês e espero que a gente tenha um bom papo. Com certeza, Gabriela. Obrigado. E Nilda Marque, que também é aquela pessoa que foi apresentada no material, que é celíaca e também tem experiência de trabalhar na trofoterapia. É isso? Isso, meu Deus do céu. Gratidão pela oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Espero contribuir muito aí com a minha história, principalmente na questão agora, né, da situação que a gente está vivendo. Sou portadora da doença de Crohn, mas de profissão sou terapeuta naturalista, onde atuo na parte de trofoterapia. São tratamentos com alimentos vivos, onde a gente pode fazer toda uma recuperação do corpo. Sou consteladora familiar também, escritora do livro Como é para viver, que é para o público celíaco, intolerante ou apreciador da linha Sem Glúten, né? Onde eu sou celíaca e acabo divulgando muito essa situação no mundo, né? Das alergias alimentares. Então, essa seria eu. Obrigado, Astrezos. A Eide se sente muito grata pelo aceite de vocês estar conosco, que são três personalidades da área. Então, eu gostaria de começar, então, com a doutora Rosângela, né, com as suas questões. Depois a gente passa uma por uma e, na sequência, a gente passa para um debate. Doutora Rosângela. Ok. Eu acredito que a gente tinha uma proposta aqui de conversar sobre a alimentação e, principalmente, alimentação em períodos difíceis, de crise, né? Mais delicados, mais ou menos isso, e o que eu gostaria de dizer, bom, talvez a questão de encarar a alimentação neste momento, de estar numa quarentena, né, que esse é um momento muito especial que o nosso planeta está vivendo, porque isso é uma pandemia, eu gostaria de colocar um enfoque do alimento na parte do que a gente chama, nos Estados Unidos, né, no inglês, a gente chama de comfort food, né? Que é aquela parte de você utilizar o alimento para que você se sinta confortável, que você se sinta bem numa situação de risco ou numa situação difícil. E aí eu quero lembrar que o comfort food não necessariamente tenha que ser uma comida de péssima qualidade, mas gostosa para o paladar. O comfort food, ele tem que ser, neste momento, aquele momento de você poder comer coisas que você gosta, dentro de uma proposta saudável, mas com pessoas da família e pessoas que você gosta e que estão numa situação semelhante a você, né? Então, eu vou explicar, por exemplo, com essa situação de todo mundo ficar isolado, isolamento social, isolou famílias, mas ao mesmo tempo reuniu famílias. Eu quero dizer o meu caso aqui, eu e o meu marido. Meu marido é um excelente cozinheiro, né? Eu acho que daí, de nós quatro, só o Paulo que conhece, né? Eu e o Paulo conhecemos a capacidade, mas as outras estão convidadas, né? Eu conheço! Eu conheço! Ah, isso, Gabriela! Eu gostei muito dele! A Gabriela veio para Curitiba e a gente trouxe ela aqui, Nil, da sua foto e você, né? Ah, então, aceito o convite, sim! A gente vai passar toda essa bubuca, nós vamos! É isso aí! Então, o meu marido, ele gosta de cozinhar, ele realmente assumiu a cozinha aqui em casa há muito tempo, porque ele se deu conta que a mulher dele não cozinhava mesmo. Então, mas, na verdade, a gente teve uma época que tivemos até quem cozinhasse para nós e tudo mais. O que eu quero dizer é que nós estamos juntos, eu viajo muito, ele fica muito em casa, agora nós somos os dois em casa, e nós criamos, então, essa ideia de que ele cozinha e cozinha muito bem, o momento de estarmos juntos. Então, isso fez um bem enorme para mim. Então, eu vejo que isso pode ser ampliado para as famílias, em que nós podemos fazer uma escolha de alimentos, mas, ao mesmo tempo, aproveitar o momento para que a gente tenha essa atividade emocional junto com o alimento, mas para o lado do bem, né? Não é o comer desesperadamente porque estou ansioso, né? Eu acho que é justamente o contrário, é aproveitar que nós estamos em contato com as pessoas que a gente gosta, que ama, as famílias estão se reunindo porque têm que ficar juntas dentro da casa, aproveitar o momento da alimentação como um momento de prazer, mas um prazer que dê conforto emocional. Eu espero ter me feito entender. Claro, isso é muito importante. Eu acho que é dentro daquele conceito até do slow food, que eu não sou especialista, mas de você reunir a família, ter o prazer de estar junto, né? Apreciar, sem aquela coisa do corre-corre. Exatamente. Exatamente. Até porque a gente parece que tem mais tempo no dia hoje, né? Estão meio aqui presos, né? Então, eu acho que essa ideia do ter mais tempo também faz com que a gente consiga comer mais devagar e apreciar mais a companhia das pessoas. Então, esse era um lado que eu queria levantar, e eu acredito que cada um aqui vai ter uma forma de colocar as suas ideias. Depois a gente pode conversar mais. Tá certo. Então, Gabriela Chaves, gostaria de dar uma ideia do seu tema, do que você vai falar? Então, na verdade, amei o que a doutora Rosângela falou, é verdade. O emocional conta muito, mas já que ela vai ficar nessa parte, eu vou para uma parte só para lembrar a todos vocês, que a gente, no dia 20 de março, entrou no período de outono. E a gente sabe que o outono vai durar até o dia 20 de junho. Esse período dentro da medicina tradicional chinesa, se a gente for pensar, é um período, porque cada período, cada estação do ano, ela comete um órgão. Existe um órgão de frequência para aquela estação. E o pulmão é o órgão de frequência da estação, de baixa frequência, né? Que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que olhar para esse órgão com mais carinho. Por isso que as crianças, no período escolar, elas acabam adoecendo muito. Elas acabam com muitas bronquites, com muitas crises de bronquiolite, porque é o outono. E a gente sabe que, infelizmente, esse vírus, o COVID, né? E toda a família do corona, eles se alojam e acabam se depositando no pulmão. Então, eu vou levar mais o nosso papo sobre imunidade, sobre as trocas, como é que é feita a imunidade, sobre a alimentação, sobre a importância da imunidade, do pulmão, do que a gente pode fazer, quais são os alimentos que fortalecem o pulmão, quais são os pontos vibracionais, os óleos essenciais. Para a gente lembrar que esse período, esse outono, essa época do ano, é uma época frágil para nós, principalmente os brasileiros, que estamos entrando no outono. E a gente sabe que o COVID é um vírus do inverno, do frio, da onde ele precisa de um alojamento. Então, lembrar para vocês da nossa linda medicina tradicional chinesa, que a gente tem que aproveitar toda a sabedoria deles para nos fortalecer e nos proteger, além de que o pulmão também, ligado às emoções da tristeza, né? Da depressão, da mágoa, e isso da gente estar junto, como a doutora Rosangela falou, desse carinho, dessa emoção da família se protegendo, eu acho que não tem nada mais fortalecedor no momento desse que a gente está passando. Legal, Gabriela. Ótimo. Fantásticas as duas colocações. Vamos para a Nilda agora, fazer a dela, resumindo a mim, e depois a gente começa. Então, pessoal, eu particularmente vou falar dentro das doenças autoimune, né? Por eu estar também no grupo de risco e manter a minha imunidade muito alta, porque eu prezo muito essa situação da união, a família, os alimentos vivos, a questão de chás, né? Optar por também ingerir mais líquido, né? As pessoas que não tomam água, não costumam tomar chás, elas não têm essa prática, né? Nem todo mundo tem essa prática de hidratar o corpo, né? Então, os alérgicos, os celíacos, eles acham que é só retirar o glúten, ou só retirar o leite, ou só retirar a carne, ou só retirar, sei lá, o agressor que ele acha que, ou que foi orientado, ou que deu no exame. E não é. É um conjunto de um monte de coisas que faz com que a gente mantenha a nossa imunidade, né? Tem gente que me pergunta, Nilda, como é que tu consegue ter uma rotina, né? Eu acordo cedo, durmo tarde, viajo, passeio, sendo portadora da doença de Crohn, sendo celíaca, e eu também atuo dentro da área, por quê? Porque eu fui estudar isso pra mim poder ajudar esse público também, que profissional que ele deve procurar, onde ele deve buscar, né? Eu faço muita parceria com nutricionista, com médicos, com psicólogos, por quê? Porque o celíaco, ele fica desesperado quando ele pega o diagnóstico, ele não sabe onde procurar ajuda. Então, o que que eu faço? Eu acolho esse celíaco dentro da profoterapia, pra ele poder encontrar um profissional e poder ficar amparado, né? Então, aí assim, ele vai ter essa qualidade de vida que eu tenho, de viajar, de poder curtir com a família, de poder vivenciar, não viajar agora nesse período, né? Eu tô há três semanas dentro de casa e como eu falei, eu também sou do grupo de risco, mas dentro do grupo de risco, o que eu faço sendo celíaca, né? O meu alimento é mais difícil agora nesse período. Eu fui buscar, por exemplo, um leite sem lactose, eu não tinha mais. Por quê? Porque tá tudo muito restrito. Então, o que que eu fiz? Eu parti pros leites vegetais, que é o quê? Dentro da profoterapia, opções que a gente pode ter também. Eu acho que o desconhecimento das pessoas nessa linha faz com que elas se privem demais. Aí elas ficam melancólicas, depressivas, né? Então, eu acredito que esse bate-papo vai ajudar muito esse público. Porque tem muita gente que pensa assim, poxa, mas o que que eu vou fazer nessa quarentena? Eu vou ter que ficar aqui isolado? Eu vou ter que ficar aqui sentado no sofá assistindo televisão? Não, gente, eu fui pra cozinha, eu fiz receitas, eu me distraí, eu fiz sucos diferentes, eu fiz coisas diferentes. E eu acho que essas dicas que a gente vai trazer hoje aqui vai facilitar a vida dessas pessoas, não só do meu público, mas da linha da nutrição, da linha da nutrologia. Então, vai acolher esse público pra eles ficarem mais amparados nesse período e fora dele também, né? Então, é isso, Paulo. Obrigado, Gabriela. Que fantástico tê-las aqui conosco, uma oportunidade de tanto. Então, vamos dar início com a doutora Rosângela, que pode falar sobre o seu tema. Já agradecendo. Então, a ideia, então, de conversar um pouco sobre emoções e alimentação em geral, e aí a gente conversou já dessa possibilidade da união e a outra questão que é justamente a escolha dos alimentos dentro deste momento, né? Eu acredito que a Nilda aí tem uma capacidade muito grande de ter criatividade, né, Nilda? Eu tive a honra de receber o livro dela de presente, agradeço. e realmente é com grande criatividade, né? Nós temos também a Gabriela, que tem um livro maravilhoso de intolerâncias alimentares também, também, obrigado, recebi o livro, amei, na época que ela lançou, que também vai poder nos dar essas coisas mais enfáticas nos alimentos e tudo mais, o que eu gostaria de fazer uma coisa mais ampla, né? E em termos da escolha dos alimentos, como as pessoas têm aquela ideia do cheirinho da comida da mamãe, o gostinho da comida da vovó, né? Eu mesmo, conversando com meu marido, acho que foi ontem que a gente estava jantando, e eu disse assim, nossa, você não imagina que neste momento, a gente aqui, sentados nós dois, né? conversando, jantando e conversando, veio para mim a imagem da minha avó fazendo um bolinho, que delícia, que interessante, né? Um bolinho de carne que ela fazia, que era uma carne moída com farinha de mandioca, né? E ela fazia assim com aquele molho, daí ela enrolava aquele bolinho, porque aí botava farinha de mandioca, misturava tudo, enrolava o bolinho, passava no ovo e botava no forno. Imagina isso há uns, talvez uns 30 anos, 40 anos atrás, gente. Ela já tinha noção de usar menos trigo, sem, naquela época, ninguém tinha falado dessas coisas, né? Hoje eu também tenho, né? Até porque já tive uma doença autoimune que, graças a tudo que a gente fez, não tenho mais, que foi uma tireoidite de Hashimoto, e a partir da tireoidite, há uns 15 anos atrás, eu também parei completamente de usar o glúten, de comer glúten, e isso fez uma diferença imensa na minha parte de autoimunidade. Mas a minha avó já tinha até morrido nessa época, ela já estava com a visão, olha só, de evitar frituras, frituras, na época a gente já, a gente comia, porque todo mundo comia, naquela época, ovo de granja, não era ovo de granja, era ovo de casa, né? A minha avó, ela morava no centro da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e criava as galinhas, porque o ovo bom era o ovo que ela enxergava quando saía, que o ovo bom era esse, que ela conhecia a galinha pelo nome. Então, ela geralmente tinha meia dúzia, até dez ovos por dia do pátio dela, no centro da cidade. É, não é legal isso, né? Você veja que ontem me veio na cabeça a imagem dela fazendo o tal do bolinho. Então, o que eu queria mostrar aqui era isso, sabe? A escolha do alimento, mesmo sendo um alimento que você vai ter a parte emocional associada, também deve ser pensado no alimento que seja o mais saudável possível. As pessoas têm uma visão geral da alimentação, né? Eu sempre brinco com a história da salada, porque a vida inteira a gente perguntou para os pacientes, afinal, o que você come? E até na hora que eles vão consultar uma pessoa que vai falar de alimentos de qualquer maneira, com ou sem uma dieta atrelada, mas a gente acaba falando de alimentação, as pessoas já vão com a visão de que eles têm que dizer que comem bem. Não sei se vocês já se deram conta disso. A gente tem um mínimo de pacientes que dizem assim, ah, eu como muito errado, por isso que eu estou aqui. Mas a grande maioria, se você der uma folha para preencher, o que que come no café da manhã, no almoço e na janta, todos vão escrever salada. Aí você pergunta, qual é a salada? 90% é alface e tomate. Aí você pergunta, quanto de alface e quanto de tomate? É uma folha de alface e uma rodela de tomate na maioria das vezes. Então, é essa visão que eu quero dar aqui. A gente vai comer salada tanto do possível, pelo menos aqui em Curitiba, a gente tem ainda uma variedade muito grande de produtos, inclusive produtos orgânicos nos supermercados, nós estamos fazendo compra online, estão chegando para nós produtos legais, nós temos uma pessoa que nos ajuda, que é a minha assistente, né, assistente do lar, como eu chamo a Rosa, ela tem ido no supermercado para a gente, eventualmente, uma vez na semana eu saio e dou a minha uma passadinha e tem conseguido. Então, não é que não tem, é que as pessoas se aproveitam do momento para não comer aquilo que eles não estão nem acostumados, nem tem prazer em comer, que são as saladas, tá? Então, eu gostaria de lembrar isso, que nesse momento, mesmo a gente buscando alimentos que nos remetam à parte emocional, que geralmente vai ser assim, o feijãozinho, aquele cheirinho do feijão da vovó, da mamãe, tem muito isso neste momento, a gente também tem que ter essa ideia do comer saudável e do comer saudável e insistir nesse comer saudável. Então, no caso da parte de comer cruz, se nós levarmos para o lado de alimentação e imunidade, que a Gabi depois vai falar, eu quero lembrar a vocês que se nós hoje, neste momento, a gente lembrar de comer pelo menos três porções grandes de alimentos cruz durante o dia, e aí, tanto a parte de frutas quanto a parte de verduras, nós já temos um aumento na nossa capacidade de melhorar ou de manter a nossa imunidade. Aí, nós também podemos lembrar que o cru é muito mais vivo, e a gente gostaria que fosse cru e o mais fresco possível, porque é mais vivo ainda, mas dentro também das possibilidades, as saladas em geral são cruas, então, se for bem lavado, vamos fazer um pratão de salada toda a refeição, na hora do café da manhã, então, vamos abusar das frutas, né? Fruta é outra coisa que é interessante, que as pessoas também têm às vezes uma visão muito pequena de frutas, né? A gente tem tantas opções e tantas variedades de frutas, então, lembrar disso, e lembrar uma outra dica legal para a época de necessidade de imunidade, que são os sucos de frutas. Quando a gente pensa em suco de fruta, a gente sempre lembra que o suco vai concentrar o açúcar da fruta, então, a gente propõe o seguinte, por exemplo, nós precisamos do vitamina C, nós precisamos de polifenóis, nós precisamos de algumas coisas, se nós fizermos um suco de fruta, três, três, na verdade, a ideia é ter três copos de 250 ml de sucos de fruta durante o dia, nós podemos perfeitamente fazer com que esses copos sejam de frutas misturadas, não necessariamente só frutas glicêmicas, então, é legal o suco de laranja, sim, mas faça, então, menos laranja e complementa com mais, por exemplo, acerola, kiwi, que também são frutas que a laranja vai sobrepor no sabor, mas não vai ficar tão glicêmico, né? Ou misturar, por exemplo, limão, suco de limão no suco da laranja, é outra forma da gente diminuir, que a gente mistura água com limão numa laranja e a gente fica lá uma laranjada, laranja limonada, sei lá o nome disso, querendo dar a dica, dar a dica de aproveitar o momento como tomar os sucos, comer os vegetais, comer as frutas, aproveitando, né, o que a gente sabe que é saudável. Fora isso, nós estamos também num momento em que, óbvio, precisamos ter a parte das proteínas, né? E aí entra toda a questão de proteínas, de quais são as proteínas que vão ser adequadas para que a gente mantenha o nosso organismo funcionando bem. Nós estamos mais confinados, estamos gastando menos energia, então a proteína, ela também tem uma capacidade de dar maior quantidade de reposição tecidual e menos de concentração, né, de calorias, vamos dizer assim. Então é interessante também utilizar essas proteínas da melhor forma. Acho que a Gabriela e a Nilda têm até mais facilidade de mostrar para as pessoas essas coisas. Eu tô querendo fazer uma linha geral aqui, né? Mas lembrar que neste momento é fundamental que a gente continue fazendo as nossas reposições e complementar as nossas alimentares. Isso é fundamental, porque por mais que você tenha lá o feijãozinho gostoso, o café de amor legal, o arroz, desde que não abuse, a mistura das proteínas, tanto vegetais quanto as proteínas animais, a gente não vai conseguir tudo o que precisa. então nós vamos ter que ter a complementação também alimentar nesse momento. Para mim, complementação alimentar significa eu vou ter um produto que vai ter uma forma de farmacêutico, uma cápsula, um pó, um gel, um fraco, um líquido, alguma coisa, que vai ter um princípio bioativo de alimento ali dentro e eu vou poder repor, então, ou complementar aquilo que eu tô comendo para que eu consiga pelo menos a quantidade necessária para o dia, especialmente, talvez aí seja a coisa mais importante, especialmente daqueles nutrientes celulares que vão ser fundamentais para que eu mantenha a minha célula, as minhas células, o nosso corpo, a gente mantenha o nosso corpo funcionando adequadamente com todos os cofatores necessários, porque todo metabolismo celular necessita de um cofator. E o que são os cofatores? Vitaminas e minerais. Nada acontece nas nossas células sem vitamina e mineral, mas não precisa um quilo disso, é só um pouquinho de cada um, né? Então, para você ver, a ingestão diária recomendada da vitamina C pela organização natural de saúde é 45 miligramas por dia. Todo mundo diz, mas isso é muito pouco? Será que é tão pouco assim? Se você tiver realmente uma dieta, uma alimentação bem variada, você consegue, durante as três alimentações principais, uma concentração que esteja sempre no sangue e uma vitamina C adequada, é uma verdade. Ah, mas agora nós precisaríamos uma quantidade maior. Tá bom, sim, precisamos. Mas será que não é interessante então a gente ter um complemento alimentar que tenha lá todas as vitaminas, todos os minerais, concentrações baixas, alta qualidade, bioreceptividade e que eu possa ter certeza porque é um produto livre, todo mundo pode tomar, que não vai sobrecarregar ninguém. Então, essa visão eu acho que tem que ficar muito clara também na hora que a gente pensa na alimentação, né? Eu pessoalmente e hoje já que eu me aposentei, né? De médica e agora eu tenho uma possibilidade até de falar mais abertamente as coisas, eu pessoalmente tenho uma predileção até porque ajudei a construir, né? Essas fórmulas ou a consultora das fórmulas pelos produtos da CatalMedic. Eu acho que aqui todo mundo conhece e quem não conhece, por favor, vá conhecer que é uma proposta de complementos alimentares cujas fórmulas são fórmulas que eu testei no meu consultório manipulando elas, mandando os pacientes tomar anos a fio. Então, eu fico muito tranquila de dizer que são complementos alimentares dentro desta proposta que eu vejo que seja a melhor. Eu tenho aí milhares de pacientes tratados, só com o sistema floral e a nutrição celular são 10 mil pacientes em 15 anos, mas se você pegar todos os meus 37 anos e agora esse momento em que eu faço muito mais a consultoria, eu continuo com muitos pacientes porque não são mais meus, são dos profissionais da consultoria, mas eu continuo acompanhando e a gente nota, isso é assim muito claro, quando o paciente está com uma nutrição celular adequada e aí as meninas sabem, né, e vão concordar comigo, quando você tem um paciente com nutrição adequada, você vai ter esse paciente respondendo a qualquer terapia de uma forma muito melhor e mais rápida, isso não tem dúvida nenhuma, mesmo quando você está ligado com a terapia voltada ao alimento, à trofoterapia, porque como eu falei, às vezes o alimento não tem tudo o que precisa, se eu tiver uma base e aqui eu gostaria de falar assim rapidamente, eu tenho aí o Totalis, que tem 24 nutrientes, eu tenho o Vitalzen, que é o produto que eu desenvolvi para melhorar o sistema neurológico, eu tenho também o Magcatal, que é a minha, a menina dos olhos, como eu digo, né, até porque a magnésio hoje é um problema, é uma pandemia, a insuficiência e a deficiência de magnésio é uma pandemia, né, gente, 75% da população brasileira, não, do mundo, pela Organização Mundial de Saúde, 75% da população mundial não ingere as 260 miligramas de magnésio necessárias para o dia, isso quer dizer que tem uma insuficiência, uma deficiência imensa de magnésio e quando você vê que neste momento nós estamos precisando de uma concentração de magnésio pelo menos para poder fazer anticorpo e fagocitose e presta atenção nisso, gente, anticorpo e fagocitose são duas ações do sistema imunológico que são dependentes de magnésio, especialmente do magnésio se tiver na presença da lisina que é um aminoácido importantíssimo para o sistema imunológico e o magcatal tem lisinato de magnésio que é um magnésio a gente tem taurato, lisinato e deslisinato de magnésio então eu fiz questão de levantar isso agora e desculpe eu falar nomes comerciais aqui mas é porque só existem esses que tem esta característica e são produtos que eu posso dizer para vocês que são maravilhosos em termos até da própria tecnologia de produção da escolha da matéria-prima então é melhor a gente falar de uma coisa que a gente conhece que sabe que é bom já que nós temos tanta coisa ruim sendo falada e sendo propagada na internet né gente mas então era isso que eu queria dizer manter a ideia do comfort food com a parte emocional mas complementar com aquilo que é bom e cuidar daquilo que vai se comer obrigado doutora Rosângela impressionante como a gente sempre aprende eu sempre estou vendo as palestras delas as aulas e tudo mais e claro que vou aprender com a Gabriela e com a Nilda também então Gabriela sua vez agora do Rio de Janeiro doutora Rosângela de Curitiba Gabriela do Rio de Janeiro e Nilda de Joinville Gabriela vamos lá doutora Rosângela falou tudo lindamente perfeito eu só vou complementar mais puxando para esse raciocínio mantendo essa parte da imunidade a parte da medicina tradicional chinesa se a gente pensar na medicina tradicional chinesa ela se baseia muito no ciclo de geração e o que é o ciclo de geração tem cinco órgãos de suma importância e eles são interdependentes a gente tem um sistema e esse sistema está interligado então o coração é mãe do baço o baço é do pulmão o pulmão o pulmão é do rinho o rinho é do fígado e o fígado volta para o coração então todos eles estão interligados existe um sistema só que para cada órgão a gente tem uma víscera e a víscera como a gente está falando do mês de outono que a gente está falando da época da estação outono a gente está falando dessa baixa frequência desse cuidado desse olhar para o nosso pulmão quem é a víscera do pulmão é o intestino grosso então pense comigo o intestino grosso é a víscera do pulmão então os dois estão interligados e aí claro que eu vou trazer esse assunto porque é um assunto que eu trabalho há muito tempo que eu domino principalmente para os não só os celíacos como os alérgicos mas os autistas os autistas os transtornos espectros eles apresentam muitos problemas intestinais principalmente colites por causa ou da seletividade ou do excesso de remédio necessário eles tomam remédios fortes às vezes para um controle e às vezes até a escolha dessa criança ela só come branco por um período ou então ela só come da cor preta ou enfim é difícil você introduzir ou você modificar aquelas vezes elas tomam muitas fórmulas então os intestinos grossos eles começam a gerar colite inflamações e o alimento uma vez às vezes a mãe naquela refeição que ela consegue dar de boa qualidade ela oferece qualidade mas eles estão tão comprometidos com o seu sistema digestório que eles não conseguem mais transformar o alimento em nutriente e o alimento chega como alimento aos seus intestinos e esses alimentos essas viram toxinas e são eles os verdadeiros causadores de toda a permeabilidade dos problemas dos gases principalmente a barriga distendida a flatulência a produção exagerada de muco porque o muco vem o muco não é ruim o muco é uma forma que o corpo encontra para esquentá-lo para proteger o epitélio as mucosas que vão produzir as mucinas vão produzir o muco e para proteção para que não haja mais invasão então os patógenos principalmente as bactérias patogênicas vão crescer nesse meio ácido claro imagina comida parada alimento mal degradado aquilo cria uma ambiência o clocidio é um dos primeiros patógenos que cresce principalmente pela ingestão ou de álcool ou pela ingestão de remédio aí você vai pensar poxa uma criança autista ela não toma álcool sim ela não toma álcool mas se a gente pensar no processo de fermentação da produção da cerveja como é que é o fungo vai agir na cevada e vai produzir uma micotoxina chamada cerveja ele vai fermentar a cevada e vai produzir o álcool cerveja quando ele fermenta a batata faz a vodka fermenta a uva faz o vinho fermenta a cana de açúcar faz a cachaça quando nós essas crianças geralmente se alimentam muito de açúcar ou de fórmulas hidrolisadas que são fórmulas feitas de açúcar então essa quantidade de amido dentro dos nossos intestinos no meio ácido onde metabolizamos muito mal os nossos alimentos o fungo vai agir nesses alimentos nesse amido que nós temos o brasileiro ainda tem uma alimentação muito diabetogênica alimentação muito a base de farinha branca pão francês macarrão as crianças adoram comer macarrão elas trocam qualquer comida por macarrão e há uma fermentação e uma produção de álcool esse álcool ele vai criar uma permeabilidade imediata nos nossos intestinos porque é muito ácido muito instável para o nosso intestino e ele vai ajudar na produção imediata do prostridium que rapidamente vai produzir uma toxina e essa toxina vai furar e criar mais permeabilidade no intestino uma vez o álcool indo para o fígado eu preciso dos aldeídos ácidos e também da álcool desidrogenase são duas enzimas de suma importância que para serem ativadas uma eu vou depender do molibdênio a outra eu vou depender do zinco será que essas crianças ou nós adultos que estamos bebendo bebidinhas demais temos esses óleos dos elementos em abundância para ativar essas enzimas é aí que vem a ressaca é daí que vem depois a gripe porque eu demandei tanto zinco para um sistema que me faltou zinco do outro sistema então assim dentro desse contexto o intestino grosso está junto com o pulmão os dois precisam ser tratados em conjunto ser vistos em conjunto o pulmão ele cuida da nossa imunidade ele faz parte dos três grandes órgãos cuidando da imunidade porque o ar que vocês respiram vai gerar a nossa imunidade a nossa energia vital o alimento que vocês comem através do baço que vai retirar a energia do alimento imagina se a gente se alimenta por exemplo hoje é sábado e é o dia que a gente come um pouquinho mais de besteira então nesse dia o baço enfraquecido ele não vai ter tanta energia para tirar e o somatório das energias retiradas pelo pulmão e da energia retirada pelo baço vai fazer o nosso conjunto a nossa reserva de energia vital pós-celestial guardada pelo rim e distribuída pelo rim que é o órgão da água então assim para a gente pensar como que a gente pode melhorar isso as ervas carminativas elas são de suma importância os chás nesse momento ajudam a limpar as toxinas a melhorar os gases as flatulências o campo do crostridium que cresce o que que é uma erva carminativa a nossa linda nossa linda erva doce a linda cidreira a gente tem o ruibarco a gente tem a alcaxofra a gente tem tantas ervas que melhoram a camomila também ajuda então essas ervas elas podem melhorar a nossa digestão o refluxo da criança não é do estômago gente o refluxo vem do intestino da fermentação os chazinhos eu vi com a base de chá ainda mais que ele também vai esquentar essa nossa região onde o covid gosta de alojar então você também está limpando e jogando o estômago que o ácido clorídrico vai se encarregar de já destruir então eu aconselho a gente usar as ervas carminativas principalmente azedoária que é a cúrcuma que não deixa de ser azedoária é muito importante ela é uma grande erva para o baço o inhame que eu já falei meu livro e tudo eu falo para vocês para trazerem o inhame o inhame é rico em óleos saccharides que vai alimentar não só seu alimento total do baço ativando o baço para produzir mais glóbulos branco mas principalmente as bactérias biogênicas se utilizam muito dos óleos saccharides do inhame e conseguem se multiplicar e ajudar a manter a nossa fauna a nossa microbiota equilibrada além disso ervas colagogas o que são ervas colagogas? elas são de suma importância porque elas vão ativar o baço a produzir mais bile então o que acontece quando a gente frita uma batata frita na panela e a gente vai lá e frita e depois você vai lavar com água vai aquele óleo vai ficar e aquele óleo ajuda na permeabilidade intestinal se a gente sabe que a gente engorda para guardar sujeira porque a célula todo mundo que engorda guarda toxina a gordura é um presente gente quando vocês veem o gordinho e vê dá parabéns para ele a pior coisa é a gente estar muito magrelo porque se não tiver um tecido adiposo para guardar sujeira das porcarias que a gente come vai para a cabeça não é bom estar muito magro quando se come muita besteira deixa eu ter a gordura deixa eu botar lá na barriguinha eu adoro porque falo que o gordinho é feliz que o gordinho está de bem com a vida é isso ele gosta ele quer comer besteira mas ele aumenta a célula adiposa para guardar sujeira dele não vai para a cabeça não fica doido então assim isso é importante mas a gordura a nossa fritura o brasileiro gosta de uma fritura o que que não gosta gente? o que que não gosta a gente tem dias que a gente quer comer uma fritura então essa gordura precisa ser metabolizada pela bile precisa da ação da bile porque senão ela vai transportar a sujeira de dentro do intestino para dentro da nossa corrente sanguínea levando para as nossas artérias endurecendo criando as placas de ateroma endurecendo e criando o campo para o estresse oxidativo e para aquelas bactérias que estavam convivendo com vocês lindamente no intestino preferirem sendo carreadas pela gordura e morar em outros locais criando campo para isso então eu sou a bile só desce intestino alcalino o pH do intestino tem que estar 8 senão ela não desce por isso que no Brasil está se arrancando muita vesícula muita cirurgia coisa que a gente não vê isso acontecendo muito lá fora a minha irmã mora fora e ela fala Gabi isso não é uma condução aqui fora é raríssimo ter um caso claro a influência da alimentação tem sim eles não conhecem fritura eles não sabem nem o que é uma farofa gente porque o dia que soubesse já não estavam mais nessa faleçada que eles iam comer minha farofa de ter então assim eles não tem esse hábito da fritura mas eles também tem o hábito do chá até do vinho do resveratrol porque o vinho também ajuda a uva é uma protetora que é bom eles tem isso eles tem um tendimento muito com a comida com a culinária eles cozinham em casa eles tem muito cuidado muitas verduras muitos legumes mas essa bile quando ela desce ela vai metabolizar a gordura não criando mais permeabilidade então ervas colagoras são de suma importância pra gente a berinjela que é muito boa o dente de leão é a alcachofra né que mamãe era aquela ela fazia um negócio tomava uma cápsula de alcachofra tudo que mamãe fazia era uma alcachofra selidônia carqueja o chá de carqueja que é muito bom isso melhora as toxinas e se a gente for pensar não só na parte fitoterápica mas se a gente também pensar nessa parte de quânticos vibracionais porque eu defendo muito 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 os quânticos a capital médica porque é uma empresa brasileira gente porque é do nosso ecossistema porque foi feito por nós porque está com ressonância total pro nosso grupo é da nossa terra é da nossa frequência é ressona muito bem e eu que utilizo e digo para todos que eu tinha uma conduta antes de conhecer os frequenciais eu levava mais ou menos três meses para estabilizar um paciente após a utilização dos quânticos sejam quais forem e qual linha que eu venho aplicar eu diminui esse tempo para 30 dias na melhora dos quadros clínicos na melhora da patologia e isso a gente nunca pode deixar de falar e se para concluir se eu estou dizendo que estamos na estação do pulmão a gente o respiro ele é um quântico nesse período que eu principalmente para as mães para as crianças sabe aqui em casa não falta o meu filho que foi um alérgico é dá para ele e como ele já usa há muito tempo e que eu digo para vocês eu dou para ele eu dou cinco gotas quatro vezes ao dia ou dez gotas duas vezes ao dia mas eu gosto de dar mais frequências até porque a gente trabalha em biofísica e não bioquímica porque ele acelera ele é um catalisador das reações então eu dou para o meu filho na segunda vez que eu dou o que ele tem e eu passei a tomar também porque todo início de outono eu volto a tomar e o Lufitox para aquelas crianças muito muculentas para quem está porque o pulmão ajuda a drenar e a gente quando não consegue drenar esse muco vai acumulando principalmente na face o Lufitox é uma boa forma da gente drenar esse muco além se eu estou falando também do intestino o intestino ele tem que estar alcalino para habilidade então o asianon é uma frequência de suma importância porque ele vai manter esse nosso pH a oito fazendo com que a gente não crie um desequilíbrio da nossa microbiota e para quem já entrou na colite ou para as crianças no transtorno que já estão apresentando gases estufamento de barriga para as mães começarem no colo um flan porque existe já uma inflamação ali uma colite que já pode estar sendo trabalhada junto com a asianon e as ervas que eu falei dentro dos óleos essenciais eu acho que eles são de suma importância a gente tem aromaterapia é um ganho mundial a gente não está falando mais a nível de Brasil a gente sabe que o eucalipto o óleo de eucalipto para o pulmão ele é expectorante acaba com o muco melhor frequência porque ele dá frequência do pulmão se a gente for pensar no intestino a copaíba que é fungicida bactericida anti-inflamatória então esses óleos precisam ser carreados com óleos vegetais um óleo vegetal de coco ou um óleo de abacate um óleo de ergelim um azeite que seja a gente sempre precisa de uma colherzinha de sopa para duas gotinhas do óleo que vocês forem utilizar acho que se a gente fizer isso inalações também são bem legais para a gente fazer com chás eu sempre fiz meus filhos inalação com chá com chá de eucalipto com duas gotinhas do óleo de copaíba para você inalar e fazer essa purificação dessas vias você não está tirando só o muco do pulmão e nem das vias respiratórias mas também o muco digestório do metabolismo para melhorar a absorção e para limpar as criptas intestinais então gente acho que era isso o branco é a cor do pulmão a cor branca então assim passem a observar qual é a cor que vocês têm utilizado ultimamente qual é a cor que vocês têm escolhido mais geralmente as cores elas dizem muito para a gente quais são os órgãos que estão te pedindo socorro quais são os órgãos que estão conversando com você que estão precisando de um olhar eu por exemplo sou uma pessoa que amo o preto e aí eu ficava triste porque as pessoas falavam sua alma está preta não sei o que e eu falava ai meu Deus eu adoro usar roupa preta mas não o preto é o rim e eu sou uma pessoa com muitos eu tenho problema no ouvido zumbido várias coisas de baixa energia de baixa vibração do rim é o meu órgão da água e hoje eu vim com a cor do fígado então assim eu estou sempre ali ou eu estou no rim ou eu estou no fígado mas para a gente também ter esse entendimento das cores porque a gente tem um universo aí e é um universo tão maravilhoso energético para a gente aproveitar e colocar isso no nosso dia a dia sobre os alimentos o gengibre a cenoura o agrião o abacaxi são alimentos muito importantes para que a gente possa estar trazendo eles para o nosso dia a dia porque eles vão ajudar nessa melhora da nossa respiração e do mundo muito obrigada Nilda faço a palavra para o Paulo primeiro maravilhoso não, não pode quanto menos houver intervenção minha melhor porque vocês já trazem as questões técnicas muito interessante obrigado Gabriela fantástico Nilda então vamos lá maravilhoso né pessoal eu vejo aqui que eu convidei o pessoal eu faço nutrição estou no terceiro período já eu convidei o pessoal para assistir justamente porque a gente está no início da nutrição eu sou formada em naturopatia trofoterapia então eu entendo muito da parte alimentar mas essa parte que a doutora Rosângela falou que a Gabriela falou complementa muito essa nossa rotina esses novos conhecimentos que a gente vai estar buscando dentro da nutrição então gratidão Gabriela e assim eu vou estar abordando mais alimentos sem glúten óbvio mas uma linha um pouco mais germinados né trabalhar mais a questão grãos vivos porque as pessoas tem muita dificuldade às vezes até de consumir o feijão né como a doutora Rosângela falou da salada e isso tudo a gente pode estar agregando a isso que foi passado né então eu trabalho muito a questão das sementes né para aumento de imunidade onde as pessoas vão passar ela por uma germinação de no mínimo três dias para que essa semente libere as toxinas que ela tem e passe a ser um elemento vivo algo que vá trazer para o organismo nutrientes que às vezes na região em que ela se encontra ela não consegue encontrar esses suplementos ou às vezes até um bom nutricionista ou até uma boa rotina né e ela pode estar incluindo e ter um corpo um pouquinho melhor do que ela teria se ela não consumisse nada disso né então muito bem falado sobre o chás eu exploro muito a questão do chás né sempre digo que os calmativos vão trabalhar essa questão da ansiedade as pessoas têm muita ansiedade no dia a dia e os calmativos vão manter ela mais equilibrada vão manter elas mais concentradas e nessa concentração ela vai dar mais valor ao alimento ela vai dar mais atenção ao que ela quer comer né então eu vejo assim muito dos meus pacientes que me procuram a grande maioria são seríacos mas nem todos porque a maioria também vem pela diversidade que eu dou a eles então eu trabalho muito essa questão dos germinados a lentilha germinada a ervilha germinada o grão de bico germinado o próprio feijão azuque germinado e isso vai virar um brotinho aquele brotinho fica saboroso ela mistura num tomate com alface e aí ela complementa aquele básico dela com algo diferente né então eu dou essa sugestão pra ela porque às vezes ela não quer comer uma abóbora ralada e crua ela não tá acostumada ou ela não quer comer um chuchu cru porque ela não tá acostumada né então dentro da frototerapia a gente ensina esse processo tem gente que vem nos meus cursos nas aulas que eu dou e eles dizem assim meu Deus mas que salada deliciosa o que que tem aqui eu digo é chuchu chuchu cru e aí eles comem e gostam daquilo e aquilo se torna algo que eles complementam dentro da casa deles porque eles nunca comeram nada cru abóbora crua cenoura às vezes tem mães que ai não não vou dar cenoura pro meu filho porque ele não gosta eu digo mas rala de outro jeito rala de forma diferente ou molhe num triturador faz um arroz de cenoura que ele possa comer aquilo de uma forma com um pouquinho de tempero um salzinho e mistura junto no arroz eu tenho certeza que aquilo vai passar batido vende como um risoto de legumes e aquilo vai passar batido então às vezes as pessoas tem a dificuldade de combinação de alimentos essa dificuldade que entra a minha parte a tropoterapia entra nessa situação Nilda eu não como carne eu tenho pego muito vegano gente muito vegano tenho me procurado pra substituir a carne primeiro passo gente a vitamina B12 não tem como substituir assim do dia pra noite tu tens que tá botando suplementação e uma rotina então todo vegano tem que ter um acompanhamento com nutrólogo com nutricionista e aí a minha complementação vai entrar onde? na sugestão de proteínas que é grão de bico lentilha que aí a pessoa chega pra mim e diz assim Nilda eu não gosto não gosto de grão de bico não gosto de lentilha aí eu ensino eles a germinar e eles prontos se encantam com aquilo porque eles podem comer de forma saudável e prático às vezes a pessoa diz Nilda eu continuo não gostando eu posso incluir no suco aí eu incluo dentro do suco boto o inhame boto a laranja boto o broto de feijão boto o broto de alfapa e aquilo ali vai repor nutriente mas uma das coisas assim que eu gostaria de abordar e quero a opinião das doutoras aí eu trabalho muito a desintoxicação antes de repor nutrientes eu trabalho muito a limpeza intestinal com chá de camomila com chá de dente de leão com cavalinha com hortelã que é vermífugo eu trabalho muito essa questão então uma pessoa que vem e diz assim Nilda eu não tenho condições de fazer a consulta com você e com uma nutricionista agora eu posso fazer um tratamento alternativo uma terapia com alimentos eu não vou deixar esse cliente na mão porque senão ele vai se sentir desprotegido eu preciso acolhê-lo até que ele possa dentro das condições dele buscar um outro profissional então o que eu trabalho com ele a desintoxicação primeiro a base de chás boa qualidade de sono então eu trabalho muito óleo de lavanda para ele repousar a noite porque se ele não repousar ele não vai acordar bem se ele não acordar bem não tem dieta não tem rotina não tem nada que ele consiga seguir porque ele vai estar ansioso vai estar revoltado ele não vai entender aquele processo que ele está vivendo então primeiro eu repouso esse cliente aí se ele diz assim Nilda aqui onde eu moro não tem lavanda por exemplo né eu trabalho chá de mulugum com passiflora ou a própria camomila novamente apesar de que eu tenho visto alguns casos né de pacientes meus que estão tendo a camomila como estimulante ela está fazendo efeito reverso em alguns clientes isso é comum depois eu gostaria que uma de vocês duas me respondesse eu mesma fiz o teste em determinadas situações quando eu estou muito calma a camomila me dá energia e aí isso eu passei a não recomendar para eles a partir das 5 da tarde então até as 5 da tarde eles tomam a camomila para limpeza para acalmaria para acalmar os movimentos do intestino se estiver muito inflamado então hoje eu atuo mais nesse processo ensinar eles a utilização dos alimentos a parte de fazer um caldo com 4, 5 composições que eles vão ralar vão dar uma leve aquecida e vão bater no liquidificador aquilo não vai cozinhar aquilo vai estar brevemente cru então eles vão comer esse caldo às vezes à noite por quê? porque vem de uma rotina que só comiam pão só comiam macarrão só comiam pizza só comiam alimentos pesados e hoje qual é a busca das pessoas? saúde né? todos estão buscando saúde qualidade de vida aumentou muito esse público graças a Deus eu vejo que a busca pela nutrição também foi por isso porque eu sei que o futuro vai ser as pessoas buscarem essa qualidade de vida então como terapeuta eu não estava conseguindo abranger tanto o público quanto eu gostaria né? para poder ajudá-los mas também vejo que tem lugares que não tem nutricionistas que ainda comportam isso que ainda cuidam dessa área né? aqui a gente tem a Gabriela que eu mesma recomendo ela para todo mundo eu tenho o livro dela adoro as receitas dela e digo tem algumas nutricionistas que são parceiras que falam nessa linguagem mas nem todo mundo tem essa linguagem então a gente tem que estar levando essas informações sim para que as pessoas busquem mais né? para que as pessoas estudem mais essas situações a própria trofoterapia eu vou ser sincera tem gente que vem fazer curso comigo nutricionistas para aprender a fazer a combinação dos alimentos porque elas sabem muito bem a parte nutrição mas elas não sabem unir essa nutrição com a terapia que é a parte do alimento vivo é a parte dos grãos é a parte do conhecimento de chás a maioria dos meus sucos eu recomendo que a pessoa coloque com chá ela faça o suco com chá então ela não faz com água então ela vai colocar lá o inhame ela vai colocar lá um pedacinho de beterraba com chá de hortelã e um pedaço de banana ela vai fazer sucos que são saborosos com nutrientes e componentes que vem da natureza então o próprio cliente ele se sente tão feliz com essa diversidade de alimentos que a gente dá que faz dele se sentir mais seguro tem gente assim os meus alunos compartilham muito né que mudou a rotina deles apenas acrescentando um chazinho pela manhã e trocando um dia chá um dia café um dia chá um dia café aí quem gosta de café eu digo gente apreciem o café apreciem tomem na sua rotina diária algo que seja para nutrir e para apreciar tome o café esporádico as pessoas fazem muita repetição todos os dias elas comem as mesmas coisas todos os dias então as pessoas ficam encantadas quando eu mostro às vezes o meu café da manhã a grande maioria é suco ou é germinados eu dou uma temperadinha nos germinados e como germinados ah Nilda tu não come açúcar como açúcar sim como uvas passas como tâmaras como damasco ameixa seca faço pastas disso para comer uma colherinha às vezes durante o dia e tenho uma rotina saudável por quê? porque a própria doença de Crohn não me permite mais ter uma rotina como eu já tive um dia e não me fazia bem hoje eu não tenho crises de Crohn por conta da minha rotina que é chá alimentação meditação trabalho muito a questão da meditação essa parte do eu onde está o meu eu aonde está a minha concentração eu estou concentrada no mundo lá fora eu preciso estar antenada a essas informações sim mas eu não posso vivenciar somente o que a mídia quer então eu tenho que buscar informações de qualidade isso também é uma das coisas que eu tenho passado agora nesses últimos dias eu até nem tenho feito muita live porque tem muita gente fazendo live falando do assunto e a gente tem que trazer informações para as pessoas conviver com o assunto sem ter que ficar com a cabeça cheia de preocupações podendo ter aqui informações de alimentação informações de meditação olhos essenciais chazinhos coisas que vá trazer uma rotina diferente que as pessoas possam viver esse momento em harmonia porque a maioria das pessoas estão vivendo no medo então as minhas dicas seriam essas trabalhar mais a parte crudífera a parte germinados os próprios chás a combinação de fruta verdura e chá trabalhar essa questão com as crianças principalmente tem muitas mães que me procuram Nilda meu filho não come determinadas coisas mas você come? ah não eu não como então ele não vai comer se você conseguir comer o teu filho vai olhar e vai te estimular e vai querer comer então tem muitas pessoas que me procuram também por esse detalhe quando eu para vocês entenderem um pouquinho há sete anos atrás eu perdi o movimento das pernas eu fiquei seis meses sem andar aí que saiu o diagnóstico do Crohn o diagnóstico da doença celíaca ali que saiu mas durante uma vida inteira eu tinha 27 anos quando eu perdi o movimento das pernas mas por 27 anos eu comi muita bolacha recheada eu comi muito miojo eu comi muito pão essa era a minha rotina na infância a minha mãe trabalhava fora e eu lembro que ela deixava vidros e vidros de bolacha na inocência dela no amor que ela tinha por nós para a gente não passar fome e aí ela dizia para a vizinha eu lembro até hoje eu deixei bolachinha lá para elas e nós sentava no sofá assistia televisão comia aquele vidro inteiro de bolacha então por quê? porque ela precisava trabalhar a vizinha sempre orientava mas a gente não tinha uma rotina isso há 27 anos atrás hoje a gente tem muito conhecimento a gente tem pessoas com muita qualidade trazendo isso para a gente então vamos explorar mais isso vamos aproveitar essas informações colocar em prática a minha mãe não tinha esse conhecimento hoje eu ainda tento passar para ela a questão sem glúten eles não entendem ainda porque ela dizia meu Deus mas vocês comiam tanto pão vocês comiam tanta coisa pois é mãe justamente por comer tanto que hoje eu não consigo mais comer eu comi tudo que eu podia naquela época então às vezes as pessoas o que está faltando nelas é entender que o mundo se modernizou que as coisas estão diferentes que a gente precisa dar atenção a isso dar atenção ao eu quando eu falo é olhar para o alimento e dizer aonde esse alimento vai me acrescentar então é uma das coisas que eu sempre boto para o pessoal para os meus pacientes alunos todas as pessoas observe o que esse alimento tem que vai te acrescentar então isso eu deixo para as pessoas que estão assistindo é dar essa atenção esse pão ele tem elementos que vai me acrescentar esse suco tem elementos que vai me acrescentar porque às vezes as pessoas olham para o alimento e comem pela compulsão elas não estão nem aí para o que tem lá dentro só que o corpo vai e chega o momento que ele para eu lembro muito bem que a doutora Sabrina Eupa na época pegou meus exames e ela disse assim olha se tu continuar nessa rotina tu não vai viver três meses por quê? porque eu estava com tudo em baixa eu estava sem nutrientes nenhum ela me recomendou todos esses coisas que vocês falaram aí foi a minha primeira experiência que eu tive na época com os quânticos e que me fez voltar a andar em 32 dias só com a mudança de alimentação quânticos e terapias pensa só aí claro que eu me encantei pela área e fui estudar 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 devorei livros devorei cursos devorei muitas palestras foi onde eu conheci a doutora Rosângela a doutora Gabriela foi onde eu busquei muito tem pilhas de certificados de curso que eu fiz com elas por quê? para entender todo esse processo e hoje ser uma referência nessa área de alimentação sem brúten ser especialista nessa área dar essa atenção a esse público que a gente sabe que somos poucos mas se eu cuido de 10 você cuida de 10 e ela cuida de 10 nós já cuidamos de 30 e se a gente tiver mais pessoas a gente consegue levar esse legado adiante então gratidão aí eu acho que eu pude contribuir um pouquinho né Paulo? claro imagina fantástico as três e estamos sendo inundados aqui por perguntas como você está falando Nilda eu vou deixar com você ainda a palavra depois eu passo para as demais então alguém pede para você mostrar seu livro tá? eu não sei se você tem em mãos para você isso e já aproveita e fala o que que esse caldo da noite vai que você já mencionou agora há pouco tá? e aí vou fazendo as demais perguntas depois tá então eu estou vendo aqui as perguntas também Paulo e eu acho que de repente eu posso ir te ajudando a responder para a gente ganhar tempo o meu livro ele se chama Como a Para Viver e ele tem um livro sugestivo justamente por quê? que quando a doutora falou que eu era celíaca e eu na minha primeira visão eu disse poxa vida celíaco é aquela pessoa que não come trigo meu Deus o que que eu vou comer agora? e eu perguntei isso para ela doutora como que eu vou viver em meio a esse mundo louco que tudo tem trigo aí ela disse assim tu quer comer para viver ou tu quer comer para morrer? e ali ficou muito forte eu fui com essa pergunta para casa e eu comecei a digerir por isso meu livro leva esse nome Como a Para Viver o objetivo dele é a retirada do glúten e do leite então ali eu ensino muita coisa sobre leitos digitais essa parte de combinação de farinhas ali alguém perguntou o que deve ser feito para enriquecer os pães sem glúten eu trabalho muito a questão do psyllium para trabalhar as fibras eu trabalho muito a questão das uvas passas também dentro da massa do pão para que fique gostoso e rico em alguma coisa que seja fibra nutrientes que o corpo precise aqui alguém perguntou como faz a germinação eu vou respondendo um de cada vez com relação ao caldo gente tudo depende do que a pessoa está buscando se ela diz para mim que ela dorme demais eu vou trabalhar um caldo que dê mais energia se ela diz para mim que ela está com insônia eu vou trabalhar um caldo que dê para ela mais qualidade de sono então essa questão do caldo é muito pessoal eu trabalho com caldos básicos que as pessoas podem consumir e caldo de tratamento que seriam aqueles caldos que a pessoa vai tomar por lá 4 ou 5 dias dentro dessa desintoxicação para daí então ela começar a pensar na nutrição em si a repor esses nutrientes então cada caldo tem a sua função mas explore a sua criatividade no Instagram eu falo muito se pesquisar lá tem várias receitinhas lá bem legais que dá para explorar também aqui alguém está perguntando como faz a germinação eu trabalho então o grão deixa eu até pegar aqui para vocês verem aqui eu tenho o painso que eu trabalho ele para a questão de leites vegetais ou a germinação dele então eu trabalho ele eu deixo de molho por 12 horas fechou as 12 horas normalmente a noite no outro dia eu lavo e deixo ele em duas peneiras para a germinação então assim deixa eu ver se meu esposo consegue buscar lá para mim busca lá para mim amor e aí eu deixo ele numa peneira e a outra para cobrir para não ter bichinhos e eu lavo duas vezes ao dia no terceiro dia já tem brotinhos é lindo de ver gente e esse germinado você pode fazer com qualquer grão eu trabalho sempre com 100 gramas de grão lavo lavo a 12 horas deixo de molho 12 horas 100 gramas de grãos deixo de molho 12 horas e depois ele não fica mais de molho eu só vou lavando a cada período lavo de manhã lavo do dia e lavo à tarde para manter ele hidratado essa hidratação vai fazer a germinação então eu consigo essa é a peneirinha que eu utilizo hoje eu estou sem grãos porque como a gente está na quarentena eu fiz bastante aqui eu tenho um eu não vou conseguir mostrar muito esse é de lentilha deixa eu pegar aqui essa daqui já está pronta para consumir ela já tem um grãozinho aquela lentilha rosa então eu deixo assim eu coloco de molho numa baciazinha por 12 horas depois eu lavo nessa peneira e deixo ela aqui dentro não boto mais de molho e vou lavando aí essa outra peneira de cima é para não ter bichinhos para não ter para não ter contaminação as coisas e deixo em um ambiente arejado então a germinação vocês podem fazer de feijão vocês podem fazer de lentilha de ervilha de grão de bico vocês vão ver que dá de se divertir se vocês pesquisar mais vocês vão gostar muito vamos lá como enriquecer os pães eu já falei aí ali é com a doutora Gabriela depois ela pode responder melhor então acho que é isso e assim a questão do livro pessoal por enquanto eu tenho só comigo não tenho ele ainda em nenhuma editora porque a gente desconhecia e que nem diz o outro a gente quer só ajudar as pessoas então acabei só escrevendo o livro e o objetivo era levar esse livro para todas as pessoas que são celíacas são intolerantes buscam a qualidade de vida também então nele tem muitas receitas mesmo de pão bolo receita do dia a dia que as pessoas precisam aquela coisa básica né então assim não é nutricional gente deixando bem claro isso ele é para suprir a sua necessidade celíaca se você quiser um nutricional a gente pode unir o meu livro com o da Gabriela lá vocês vão ver histórias fantásticas dá para acrescentar muita coisa ela também tem muitas receitinhas aí voltada para o funcional que alguém até colocou ali né do 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 inhamezinho ali que ela usa bastante o inhame e eu mesma utilizo por ouvir ela falar tanto e sempre que eu recomendo o inhame eu sempre valorizo essa parte do inhame eu aprendo com a doutora Gabriela por quê? porque ela utiliza sempre a importância também que é no dia a dia né então essa valorização também é muito legal Paulo obrigado Nilda sempre fantástico ver essa essa criatividade com profundo conhecimento de vocês né a Hilda está falando aqui em eu minha vida eu acho que todos nós vamos sair daqui correr e comprar a inhame daqui a pouco eu particularmente gosto eu estou pronto oi? você é pronto? eu estou pronto já chego aí então ok eu vou passar aqui para 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 Gabriela você não está né com as listas aí Gabriela mas eu posso ler para você então Gabi está aparecendo para mim está aparecendo para mim sim tá você quer ler as respostas? é não pois é está perguntando sobre uma receita né para aumentar a imunidade das pessoas mais velhas então uma receita inhame amigos uma sopinha de inhame misoshiro o miso além de dar sabor ele aumenta muito a imunidade e a gente pode usar o miso como caldo quinoa os japoneses usam muito o miso e faz um conjunto além de sabor claro que a gente tem que só lembrar que você não pode ferver o miso porque senão perde a qualidade a qualidade nutricional então depois que você fez a sopinha você coloca um pedacinho um pouquinho é uma pasta japonesa para quem não conhece a gente pode enriquecer com cebolinha corta cebolinha muito rico em vitamina A são os verdes com várias propriedades eu gosto muito do alecrim tá mas vocês não precisam botar o alecrim porque na hora de comer põe o cabo inteiro só para vocês poderem perfumar essa sopa e a cúrcuma que a gente sabe a grandiosidade da cúrcuma principalmente para quem está com dores a gente sabe que os pacientes mais velhos apresentam muitas dores muitas inflamações nas articulações estresse oxidativo então eu acho que isso é um bom caldo para aumentar a imunidade de manhã a gente pode fazer um shot um shot de limão vocês espremam um limão na água para o limão ele ter uma melhor absorção e não você transformar o ácido cítrico em citrato em uma pitada de sal isso é importante porque vai ajudar na mineralização e na remineralização das pessoas em desnutrição sarcopenia que a gente mais velho vai perdendo o tecido né então essa pitada de sal no limão é muito importante gengibre vocês podem colocar também a cúrcuma eu gosto muito do açafrão dele raiz porque aí você tem certeza que você não está comprando a colher já comprei tanto açafrão em pó gente que você coloca na panelinha uma colherzinha dilui uma colher de chá dilui dois dedinhos d'água joga na panelinha no fogo baixo e bota para cozinhar se grudar na colher se virar aquela aquela sopa grudando aquilo é amido de milho aquilo é maisena mais mal imagina um celíaco consumindo isso então mais mal vou fazer a vocês do que bem então a raiz não tem como dar errado a gente dá uma raladinha num dentinho da raiz o gudberry é uma frutinha que a gente até compra no hortifrute que é uma delícia e eles falam muito do ovo da xantina porque o ovo faz bem para as vistas só para vocês entenderem que o gudberry tem 100 vezes mais da xantina do que o ovo então usem mais na comida o gudberry façam esse shot tem gente que faz com blueberry então de manhã é uma forma da gente aumentar a imunidade e por favor usem o própolis eu falo assim que as pessoas às vezes elas indicam o própolis mas elas nem entendem muito porque esse própolis é tão bom o própolis é produzido pelas abelhas para proteger as colmeias contra os fungos contra as as pragas então o própolis é a defesa da colmeia é a defesa da abelha não tem nada melhor para o nosso organismo e o inhaminho que todo mundo está falando aí nada mais é que um inhame batido cozido vocês cozinham para quem não tem tempo e não gosta de cozinhar porque aquela aquela o caldo do inhame né aquela liga do inhame coça coça a gente todinha cozinha com casca vocês vão cozinhar com casca não sei o tempo de cozimento enfiou o garfo o garfo entrou que nem batata cozinhou puxa a casca com a mão que ela solta pega esse inhame bota no liquidicador ou no mix e pega uma porção de uma fruta que você mais goste se você gosta de banana põe com banana se você gosta de manga de abacate uma porção bate no mix sem água e vocês vão fazer um danone pode botar floca de arroz sementinha semente de linhaça vocês podem colocar granola ou então fazer mesclado né um de banana um de morango e o de abacate além de ficar bonito a criança gosta é nutritivo aumenta a imunidade você tem várias propriedades nutricionais num simples copo bonito porque a gente gosta né do prazer de comer com os olhos e isso gente passo a palavra aí pra Paula pra Rosângela complementar então antes de fazer a pergunta pra doutora Rosângela alguém pediu os instagrams de todas já dou uma a uma pra falar mas o Manuel Bezerra pergunta onde que dá pra comprar na Paraíba eu não sei a que ele se refere mas acho que é os livros os livros né então eu acho que só com você mesmo eu tenho recebido aqui mensagem no whatsapp perguntando onde encontrar o livro da doutora Rosângela e o da Gabriela o meu ele já tem né então eles querem agora o delas Gabriela você não falou dos seus livros a doutora Rosângela eu tô vendo dela ali atrás e pode mostrar também na frente isso da da Gabriela nutrição funcional para alérgicos da Rosângela sistema floral de ação quântica né e da Danida que ela já falou bastante aí perfeito aí tendo colágeno da Rosângela também pela editora quantique né acho que ela vai falar um pouco de editora e chegou por outras fontes aqui também doutora quais cursos estão previstos se tem alguma algum lançamento agora para ser feito e também sobre pós-graduação tá e alguém falou aqui da editora também se aceita livro como é que funciona então tá vamos lá né é nós somos grandes apaixonados né por livros todos nós aqui é eu gosto de livro assim de pegar tocar arriscar encher de papelzinho a gente decidiu uma editora né eu e o Bataclin nós criamos uma editora chamada quantique que está há um praticamente um ano criada mas a gente tá meio atrapalhado com a parte comercial até porque nós fizemos muita coisa e pouco pouco tivemos tempo de nos dedicar a essa parte e tivemos um problema aí com o site mas isso tá sendo resolvido neste momento a quantique tem o livro da Emília Pinheiro que a gente vai ter uma entrevista com ela agora nos próximos dias ela trabalha com a linha também de dietas ligada ao tipo sanguíneo a gente tem um livro com ela que é um livro o que o seu o que o seu ancestral diria o seu cozinheiro é o nome do livro que tá na quantique e é interessantíssimo da Emília meu é o do colágeno a gente tem então uma parceria com a editora Mahatma de Portugal e esse livro foi lançado primeiro em Portugal e agora ele está aqui com a quantique a gente já tá já tá praticamente esgotada a primeira edição brasileira e a gente já tá providenciando mais produzir mais mas o livro do colágeno é o terceiro livro sobre colágeno que eu escrevo sendo que o o os outros dois né eles estão fora de linha praticamente tem um que ainda é um ebook que tá que tá aí circulando mas este aqui eu tenho um prazer especial de falar que foi um livro que eu escrevi pensando assim ó ó eu falei tanto sobre colágeno pra profissionais da área de saúde será que não era melhor falar direto pra público em geral porque todo mundo tem que saber sobre colágeno que é essa proteína tão maravilhosa a proteína de sustentação do nosso corpo e agora na época da imunidade né as pessoas assim ah mas eu preciso o que eu preciso pra imunidade a gente precisa de tudo né gente nosso corpo inteiro precisa de tudo e por incrível que pareça o colágeno é uma proteína que como ela como ela está presente em todos os tecidos de junção do nosso organismo ela é a que gruda o corpo todo né uma coisa na outra é existe colágeno na volta de todas as células então nós temos a formação da matriz extracelular com o colágeno ela faz uma espécie de trama na matriz extracelular por onde vão se formar os cones onde saem as toxinas e entram os nutrientes então o colágeno neste momento ele é absolutamente necessário pra manutenção da imunidade porque nós precisamos que todas essas matrizes extracelulares de todas as quase 100 trilhões de células que a gente tem estejam bem pra que a gente possa fazer as leituras de todos os sinalizadores que são usados no nosso sistema imunológico nós também precisamos do colágeno porque toda a circulação é formada em cima de uma base colágena ou seja todas as artérias todas as veias e todos os linfáticos todos os vasos eles são primeiro formados como se fosse um arcabouço colágeno e daí que faz o resto do tecido pra fazer o nosso sistema circulatório e se nós pensamos que 60 mais 70 a 80% dos linfócitos estão no intestino pra defender a gente e são requisitados pelas outras partes do corpo quando necessários esses linfócitos tem que sair do intestino rapidinho e chegar onde eles são solicitados por onde que eles vão pelo sistema circulatório então sistema circulatório é uma base para que o sistema imunológico funcione os nossos linfonodos eles que são os quartéis generais dos soldadinhos do sistema imunológico são feitos em cima de um arcabouço colágeno o baço o fígado que também participam do sistema imunológico tem o arcabouço colágeno o pulmão que agora a gente está falando da importância do pulmão é todo feito por um arcabouço colágeno então você veja que a gente precisa de colágeno para tudo e colágeno é fundamental e a gente para de ter a formação do colágeno e a perda do colágeno equilibrada a partir de 20 e poucos anos então até mais ou menos vamos chegar a 25 para ficar na média até 25 anos a gente vai produzindo o colágeno vai deteriorando o colágeno vai recuperando o colágeno mais ou menos numa proporção adequada mas quando a gente começa lá pelos 20 e poucos anos até no máximo 30 anos a gente não dá conta de fabricar todo o colágeno que precisa e começa a perder mais do que fabrica essa conta vai ser mais ou menos de 1% ao ano de perda sendo que a gente diz assim aos 50 anos se você não tomou nenhuma providência você tem simplesmente um quarto de colágeno menos no teu corpo eu até uso uma expressão que meus alunos dão muita risada eu digo assim por isso que todo mundo aos 50 anos está despinguelado é verdade está tudo caído por quê? perde a sustentação como o nosso corpo tem uma ele tem uma inteligência fantástica aliás já que falaram de cursos me aguardem a gente está com os cursos maravilhosos mas o nosso corpo tem uma inteligência fantástica dessa energia criadora de tudo que nós estamos ligados e lá que a gente veio e essa inteligência ela vai fazer as escolhas sem que nossa mente consciente se meta então nessa inteligência nós vamos fazer o que? ó eu tenho x de colágeno onde que eu boto? na pele que só está me defendendo do que acontece fora ou eu boto no rim que eu preciso filtrar será que eu vou botar o colágeno para recuperar minha circulação ou vou arrumar a ruguinha entenderam? então nessa inteligência de hierarquia da necessidade o corpo ele vai botar o colágeno para onde precisa mais e vai deixar a pele a articulação e o osso por último então quando você começa a ter problema na pele problema na articulação problema no osso que são problemas de colágeno é porque está tentando resolver a falta e priorizando o que é mais importante dentro do corpo aí as pessoas falam que ah não então eu vou repor colágeno eu vou tomar colágeno tipo 2 uma capsulazinha de 40 miligramas por dia você acha que vai repor colágeno quando a necessidade é no mínimo de 5 gramas? presta atenção gente isso é uma coisa tão idiota desculpa eu falar é que às vezes eu me irrito com isso eu fui dar uma palestra até foi em Santa Catarina alguns anos atrás eu dei palestra numa universidade que tinha um monte de farmacêutico lá sabe o que que eles ficaram? brabos porque eu falei que o C2 não repõe colágeno mas claro que não repõe o que que é o C2? é um pedacinho mínimo de um pedaço de um colágeno que é o colágeno tipo 2 nós precisamos de mais de 20 tipos o tipo 2 é um deles tá bom? que é um bem comum mas olha só o C2 é um pedacinho dessa desse opa travou travou né? enquanto ela ela volta voltou 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 então o C2 é um pedacinho do colágeno tipo 2 que inibe a colagenase que é a enzima que degrada colágeno na articulação por isso que é importante eu não tô dizendo que é ruim eu tô dizendo que ele não repõe colágeno o que o C2 faz é inibir a perda então se nós precisamos de mais de 20 tipos de colágeno que é a gente tem uma hierarquia no nosso corpo pra fazer o colágeno que precisa na hora que precisa com uma inteligência própria o correto é nós fazermos uma reposição do da matéria prima do colágeno né? que seria um colágeno completo um polipeptídeo de colágeno um colágeno idealizado de alta qualidade e essa matéria prima ela deve vir pra nós com informação porque a informação vai fazer com que os aminoácidos do colágeno ao serem absorvidos ressonem com a formação de todos os tipos de colágeno necessários mas a gente pode dar uma empurradinha que é o que a gente tem por exemplo no colágeno quântico desenvolvido a gente vai ter o que lá a informação de pele anexos de articulação a gente vai ter também de elastina que é uma outra proteína que é fabricada com os aminoácidos do colágeno mas não é a mesma então tem que ter informação de elastina e de todos os mais de 20 tipos de colágeno pra que quem decide onde vai botar é o próprio organismo mas esses aminoácidos eles vão entrar no sangue e aí vem a melhor parte não vão fazer parte do pool de aminoácidos do sangue pra fazer todas as proteínas do corpo porque eles vão estar carimbados com a informação então na hora que o organismo pede eu preciso colágeno na pele aquele aminoácido é que vai agora na hora que o organismo pede eu preciso o aminoácido pra fazer enzima dentro da da célula pra mim poder fazer lá a proteína que o RNA mensageiro entrou no núcleo pra fazer aí não é esse que vai porque está vibrando no colágeno esse aminoácido que está no pool que é o aminoácido comum da nossa alimentação vai fazer enzima vai fazer músculo vai fazer o que tem que fazer e a gente deu um aporte de um colágeno inteligente que vai fazer o colágeno dentro da necessidade do corpo então isso é uma informação que não é uma informação fácil de conseguir né porque as pessoas não prestam atenção nisso as pessoas só prestam atenção no básico ah não adianta tomar colágeno porque isso vira aminoácido vai lá pro pool de aminoácido vai virar outra coisa não gente calma vocês tem que aprender a escolher e foi assim que eu criei esse livro pras pessoas entenderem o que que é pra que serve e como que eu escolho qual é o colágeno que eu realmente preciso por que que eu preciso entendeu é esse o livro que a gente tem sobre essa ligado mais na parte de nutrição o meu outro livro é o livro do sistema floral de ação quântica que é esse azulzinho aí né e é um livro que está aí a segunda edição dele este ano tá essa primeira edição essa primeira edição ela tá ainda no só é vendida nos eventos né esse é sobre florais e sobre os florais nós temos um curso que já está na plataforma da EID né a gente tem na EID aí uma parceria muito legal é e essa a EID é uma gestora acadêmica né dos cursos e a gente tem aí as pós-graduações temos também alguns cursos que são extensões universitárias e uma extensão universitária especial é justamente o sistema floral vibracional onde a gente tem a informação de todos os florais quânticos que a gente falou aqui que a Gabriela falou muito bem deles isso é algo que eu tenho uma experiência muito grande desde o início é um produto brasileiro criado aqui no Paraná é uma tecnologia desenvolvida com o aporte de tecnologia também de outros países de Israel mas é uma tecnologia brasileira eles fizeram aqui desenvolveram aqui eles usam matéria-prima brasileira e tem aí uma gama de mais de 190 produtos mas a gente tem condições de aprender porque nesse curso eu ensino as bases científicas inclusive da tecnologia que é utilizada que é uma tecnologia de ressonância baseada na física quântica por isso que a gente diz que é um produto quântico e tem nesse curso que fui esse de extensão universitária é um curso que fui eu que gravei eu gravei em cima de uma experiência de mais de 10 mil pacientes tratados no meu consultório em 15 anos de uso então eu posso dizer que realmente eu conheço o que que acontece com as pessoas quando tomam esses florais e esse curso especificamente ele está aí já à disposição na plataforma da EID e nós estamos fazendo uma surpresa para o pessoal né Paulo nós vamos em alguns dias fazer um desconto que é para todo mundo aproveitar esse tempo aí que está em casa e aprender os florais mas uma coisa muito importante gente hoje pela legislação atual se fizer o curso de floral e depois fizer a certificação do MEC que a EID também oferece dá para sair dessa confusão toda da quarentena com uma nova profissão vocês podem sair como terapeutas florais e dá para atender online no consultório pegando o certificado do MEC vocês podem se inscrever como terapeutas em um sindicato uma uma associação que seja lícita né que seja séria e vocês vão na prefeitura e vocês pegam o Alvará e podem ser terapeutas gente porque este essa proposta que a gente tem e eu e o Paulo estamos nessa ideia aí desde 2012 ensinando as pessoas a cuidar melhor dos outros de forma bem natural e também utilizando essas todas essas questões aí dos florais nós estamos aí desde 2012 para que as pessoas aprendam uma forma de ajudar os outros a gente só quer isso a gente quer que todo mundo seja melhor dentro de uma proposta de cada um né você veja a Nilda e a Gabriela elas cada uma tem uma forma de lidar ou eu mesmo também mas a gente não deixa de fazer o que a gente faz a gente complementa com uma terapia capaz de ampliar nossa resolutividade fazendo com que a gente tenha condições de ajudar muito mais os outros e é como a Nilda falou né se cada um de nós puder passar para mais 15 mais 20 mais 30 rapidamente rapidamente a gente faz com que muito mais gente tenha acesso a algo que é simples natural não tem nenhum efeito colateral isso pode ajudar as pessoas e eu sou muito grata a Eide e ao Paulo porque eles abriram as portas para a gente poder fazer isso de uma forma que seja formal que seja uma educação correta que a gente não está aqui inventando moda a gente está ensinando uma coisa que funciona e que é maravilhosa então aí dos cursos eu vou dizer que a gente tem a pós-graduação mais talvez a gente tem mais alunos porque a primeira que a gente lançou que é voltada para a terapia que é a terapia vibracional TVQ terapia vibracional quântica porque a gente dá toda a fundamentação da física quântica mas a gente faz toda uma parte terapêutica em cima que é baseado em uma terapia que é o floral uma pós-graduação robusta tem lá 15 módulos nós temos aí também uma proposta de revisão da fisiopatologia dentro de vários aspectos com especialistas então é um curso muito legal e a gente também tem como pós-graduação o teorias quânticas aplicadas a qualidade de vida que não é para terapia é um conhecimento de empoderamento pessoal nós lançamos para todos os países de língua portuguesa e temos inclusive o lançamento inicial foi em Portugal então a gente tem essa proposta maravilhosa para conhecimento é um curso também maravilhoso muita neurociência a gente aprende nesse curso e outras coisas como a filosofia aplicada às teorias ou melhor teoria quântica aplicada na filosofia e outras coisinhas mais e tem uma característica nesse curso que é mostrar para as pessoas o nosso poder o empoderamento pessoal então qual é o nosso poder dentro de uma situação de saúde que é a autocura então a gente tem também essa proposta da autocura autocura não estou falando aqui em cura médica eu estou falando nós somos capazes de ampliar o problema básico que nós já nascemos com ele que é o único que a gente nasceu com ele que se chama homeostase ou seja manter o nosso equilíbrio isso é a nossa autocura e nós podemos ampliar isso e é também uma coisa muito legal nós também temos as extensões universitárias eu estou falando aqui toda da minha parte de estar em contato e de parceria e é óbvio que o Paulo tem outros cursos lá por exemplo na área de psicologia e agora está lançando uma área de gestão mas dentro da nossa vivência aqui nós temos também aí um curso esse curso de florais que é uma extensão universitária onde eu ensino as bases e falo de todas as linhas dos florais quânticos como que usa dicas e protocolos e todo mundo que assiste esse curso com a vantagem de ser em EAD pode assistir várias vezes eu até brinco com o pessoal eu digo assim você assista que cada vez que você assiste eu falo uma coisa nova porque na verdade a gente grava a pessoa assiste não presta atenção em tudo quando você vê de novo você aprende uma coisa nova então isso gente é fantástico porque eu fiz um autorado todinho online em inglês e eu vou dizer para vocês eram 32 matérias tinham matérias com mais de 30 horas de vídeo e eu vou dizer que cada vez que eu assisti duas vezes três vezes a matéria aquele curso aquele módulo eu aprendi de novo muito mais então é experiência minha quanto mais você assiste mais você aprende e por isso que o EAD é tão maravilhoso então nós temos aí esse dos florais que a gente está com uma surpresa que vai chegar a qualquer momento e nós temos também o biologia quântica que é uma extensão universitária onde também a gente mostra o que é quântico no ser humano e é um curso assim que eu gravei com o maior prazer e eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse curso é uma extensão universitária também que pode ser feita por qualquer pessoa não precisa ter previamente nada da área da saúde que também é um curso de empoderamento pessoal é óbvio que os profissionais da área de saúde tem o viés da profissão e podem utilizar os conhecimentos de várias formas mas qualquer pessoa pode fazer também que é um curso maravilhoso e viu que eu não tenho modéstia nenhuma nós temos também ainda dentro de uma proposta quântica mas mais para o outro lado o filosofia quântica que foi gravado por um outro parceiro nosso e que também é uma ideia muito legal e eu acho que também aí acho que vale bastante sobre os cursos a quantique está aí disponível a gente tem uma proposta maravilhosa que aos poucos vai ser resolvida né nós gostaríamos realmente de ter somente livros que fossem de acordo com o nosso pensamento a gente não tem interesse em ter uma livraria ou uma editora que tivesse um número muito grande de autores de vários assuntos nós queremos só coisa muito legal como os livros que a gente já está aí com eles lembrei agora que nós também já estamos disponíveis com o livro do doutor Orozco coerência né que é em cima da física quântica e da radiestesia apesar dele não ser radiestesista ele não sabia que ele tinha desenvolvido um símbolo radiestésico isso tem a ver comigo porque eu passei lá em Portugal um tempo com ele e fui mostrando para ele que o que ele tinha feito era um símbolo radiestésico eu dentro dessa ideia da radiestesia também um dia me deu um zikizira eu disse assim poxa mas é uma coisa tão maravilhosa vamos fazer esse negócio ser científico né e eu comecei a escrever um livro que é a avaliação do biocampo que é a radiestesia científica e que no meio dessa história eu acabei desenvolvendo junto com o um parceiro aqui nosso que é um terapeuta que é holístico e que trabalha muito com radiestesia que é o Ricardo Monteiro Filho ele deve estar aí me assistindo espero eu mas o o Ricardo ele ele junto comigo na verdade tem tem uma história bem legal aí a gente criou o holotester que é um instrumento de radiestesia onde a gente diminui a influência do testador da pessoa que está fazendo a testagem a avaliação naquele né campo e é um algo que a Gabriela inclusive é uma das primeiras a utilizar né desde que a gente lançou e me deixou muito feliz com o depoimento dela mostrando que realmente a gente acertou em cheio em desenvolver esse instrumento que é um instrumento de radiesteia do holotester e esse livro que é o avaliação do biocampo através do holotester é justamente o primeiro livro que nós lançamos na Quantique aí a gente já já está também com uma proposta interessante de unir cursos para ensinar a usar o aparelho junto com com esse livro e também a gente tem o livro disponível para pessoas que já já querem aprender né eu acho que é isso né Paulo falei muito isso 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 na verdade a gente só excedeu em meia hora não tem problema porque o conteúdo é muito importante né eu acho que se deixar a gente vai até amanhã falando eu quero agradecer a todos só lembrando que nossos nossas surpresas não param aí né nós temos agora a criação da conexão EID nós vamos ter as entrevistas já gravei entrevista com a doutora Rosângela essa semana né ela vai gravar entrevista com outras pessoas e nós teremos já temos mais de 20 pessoas agendadas para fazer essa entrevista de várias áreas todas não obviamente né só dando uma pitada no curso da área de gestão nós temos professores da Universidade de Bredá na Holanda e professores de excelência daqui também né e na área de psicologia cursos de terapia do esquema e terapia cognitivo comportamental ok então eu quero que cada um de vocês leve um minuto se despedindo tá e a gente depois encerra o programa diga Nilda começa para você então então quero agradecer a todos né e dizer que o nosso curso de terapias naturais também está passando pela aprovação da EIT né eu recebi a resposta essa semana parece que tá tudo certo então a gente vai conseguir também ter os nossos cursos lá pela EIT por ter também esse respaldo então vamos estar aí todo mundo junto o objetivo desse curso é levar a trofoterapia a todos os cantos do mundo para que a gente possa ajudar esses profissionais essas donas de casa essas pessoas que também estão precisando dessas informações então nós também estaremos porém ainda é presencial então vai ter somente na cidade de Joinville presidente de etude em parceria com a escola do Itai e Curitiba a gente está vendo um local bem legal para fazer também com o apoio né da escola EIT então mas é para divulgar que a gente também vai ter esse curso que se chamará terapias naturais e trofoterapia que é o objetivo de ensinar né aromaterapia básica e trofoterapia chá terapia caldoterapia para que as pessoas possam ter no seu dia a dia essa informação também e aliar ao que já está fazendo ao tratamento que já está fazendo e acrescentar isso então quero dar um beijo a todos os meus alunos e pacientes que estão aí conectados agradecer a oportunidade de estar com a doutora Rosângela que para mim sempre é muito grata eu aprendo muito com ela a doutora Gabriela Chaves também com o Paulo gratidão por essa oportunidade né não só de levar os meus conhecimentos mas também de trazer os meus alunos trazer os meus pacientes para poder conhecer o conhecimento de vocês poder seguir vocês lá nas redes sociais poder acompanhar esse trabalho que eu acho que juntas nós conseguiremos atingir muito mais público né então minha gratidão a todos que estão assistindo e a vocês que deram essa oportunidade obrigado Gabriela é desculpe obrigado Nilda Gabriela agora é vou ser breve muito obrigada a todos é uma honra né primeiro que eu sou muito fã de doutora Rosângela foi com ela que tudo começou e foi graças a doutora Rosângela que eu conheci os fãs de que o Paulo é uma paixão Nilda já foi minha aluna muito obrigada a todos os participantes que eu tô vendo pacientes ex-pacientes amigos todo mundo aí na live e a gente fez isso com muito carinho pra vocês e esse era o intuito de chegar até vocês e eu me sinto muito grata também sou professora da EID em parceria curso online também trabalho presencial e na verdade só vou terminar aqui falando pra vocês que a mente emana ondas mentais que nada mais são que pensamentos e por pensamentos todos nós estamos conectados esses pensamentos eles vão às vezes aqui em Portugal como eu vi o Gilberto falando esses pensamentos eles podem ficar pelo Rio de Janeiro por Curitiba Santa Catarina e pra que a gente deixe esses pensamentos mais positivos pra que a gente na hora de densificar esses pensamentos na internet que a gente coloque esses pensamentos positivos e os quânticos vibracionais e o colágeno como a doutora Rosângela falou pra pegar meu colaminho agora e tomar no bico mas que essa vibração também trabalha nessas ondas mentais nos modificando e melhorando a nossa frequência pra que a gente possa trazer otimismo pra todo mundo muito obrigada Obrigado Gabriela doutora Rosângela Bom, então eu também quero encerrar aqui agradecendo muito a oportunidade quero dizer pra essas duas mulheres maravilhosas que é um prazer estar com vocês e quero dizer pro Paulo que ele bom, eu e ele já é um caso perdido né a gente já está há muitos anos juntos e nós temos uma sintonia muito grande e ainda bem que a gente tem pessoas que nos dão suporte que nos ajudam porque se dependesse de nós eu estava só né voando inventando moda mas eu agradeço muito essa oportunidade mesmo de estar aqui com vocês foi uma ideia genial eu espero que as pessoas que nos ouviram tenham conseguido sair melhor né ter ideias melhores e sair melhor dessa dessa live e eu gostaria de lembrar exatamente a importância de nós estarmos com as nossas emoções nossos sentimentos em ordem né a gente deve utilizar tudo que a gente sabe nesse momento e parar pelo amor de Deus vamos parar de ficar olhando aquele viruzinho na TV eu não tô aqui gente tinha que mandar dizer que tinha que ser proibido tudo que você vê você acredita e tudo que você acredita você replica eles estão criando na cabeça das pessoas aquele vírus naquela TV eu não posso mais ver aquilo gente ele só muda a cor uma hora azul para ver mas dá lá a fotografia do treco por favor gente apaguem a TV fiquem aqui na internet conosco só pensando em coisa boa isso eu acho que é uma é pra terminar pelo menos com um pouquinho de alegria aqui na história e dizer exatamente isso nesse momento a gente tem que se encher de sentimentos e pensamentos que sejam positivos lembra que o nosso sistema imunológico bisbilhota essa palavra maravilhosa e tá no livro de Depak Chopra o sistema imunológico fica bisbilhotando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e a gente tem que manter pensamento e sentimento em alta frequência para o sistema imunológico ficar bem tem o dito obrigada isso é muito importante toda vez que eu tenho reunião com a doutora Rosângela hoje é um dia que vai acabar bem porque eu vou sair de lá tão bem porque é isso que ela passa para a gente ela falou da gratidão dela por mim mas eu também quero expressar a minha por ela e por você também Gabriela Nilda e tô vendo as pessoas aqui também agradecendo a maioria que eu consegui ler aqui são muito felizes com a nossa live então acho que foi um grande sucesso obrigado a todos aí e Rosângela Nilda e Gabriela em especial a vocês ter ilustrado nossa tarde aqui de sábado um beijão a todos e vamos ter mais lá pra frente viu tchau 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 tchau